Fala galera, beleza? Meu nome é Jace Swett e agora vamos ver que dependendo de onde você olha os números do Paulo Sousa, você pode ter impressões diferentes do trabalho dele no Flamengo. Que assim, ele terminou o trabalho dele, estou encarando que ele foi mandando embora. Antes de continuar o vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Olha só que interessante, na matéria do GE aqui, o desempenho geral do Paulo Sousa é comparado ao terceiro melhor desde a saída do Jorge Jesus. Olha só que interessante, posição, técnico, aproveitamento. Primeiro lugar, Jorge Jesus, 77%, 30 jogos, 21 vitórias, 7 empates, 2 derrotas e 63% em gols marcados. Renato Gaúcho, 73%, 30 jogos, 20 vitórias, 6 empates e 4 derrotas, 71 gols marcados. Paulo Sousa, 71%, 30 jogos, 30 jogos, 19 vitórias, 7 empates e 4 derrotas, 58 gols marcados e 26 sofridos. Aí se você olhar por essas perspectivas, você vai dizer, nossa, o trabalho dele é excelente. Porra, por que que manda um técnico com acima de 70%, 71% de aproveitamento e ir embora? Não faz sentido mandar um técnico desse embora não, né? Poxa, aí a posição do Campeonato Brasileiro, se a gente olhar aqui, é mentirosa, por quê? Como é que pode? Como é que pode? O Flamengo tá com 71% e tá em 14, perto da zona de rebaixamento. Sem toda rodada flertar com a zona de rebaixamento. Como é que pode isso? Aí vem o Sofa Score. Sofa Score e bota uma lupa em cima de onde é necessário. Da onde é importante você olhar. É isso que importa. O Sofa Score no seu Twitter, eu uso aqui no canal como referência de dados. O Sofa Score no seu Twitter fez um detalhado aproveitamento do Paulo Sousa contra times da Série A do Brasil. Tirando a questão da Libertadores. Olha só que interessante. Flamengo contra times da Série A na temporada 2022. Foram 15 jogos, 4 vitórias em 15 jogos, 5 empates, 2 e 6 derrotas. Aproveitamento total foram de 37,8% de aproveitamento. Sendo que foram 16 gols marcados em time da Série A e 17 gols sofridos. 87% dos jogos que ele enfrentou o time da Série A sofreu gol. Eu achei, assim, eu tava enganado, eu falei assim, ah não, o time do Paulo Sousa tem uma defesa boa. Que nada, olha isso aqui. Olha esse desempenho aqui. Eu acho que, tipo assim, deu 10 jogos assim. Já dá pra você ver a questão do trabalho com 15 jogos contra time da Série A. 15 jogos. Então, gente, ó. Os números. E aqui, no site o gol, aqui, ó. Tá aqui os dados dele, ó. O que joga pra cima média dele é o campeonato carioca que não serve de referência. Mas olha só. E a Libertadores também que o grupo é fraco. Na Libertadores ele teve, foram 6 jogos. Isso aqui é no site o gol, tá? Ó. Esse site do Paulo Sousa, ó. Na Libertadores foram 6 jogos, 5 vitórias. Um empate com o Tajeres lá, negócio, na Bolívia, na... Lá na Argentina. É saldo de gol 15-16. No Brasileirão, 10 jogos, 3 vitórias. 3 empates e 4 derrotas. Saldo de gol 10-10. Então não tem saldo de gol. Na Supercopa, nós perdemos pro Atlético Mineiro, mas sem derrota nos pendos. A Copa do Brasil foi contra a time de terceira divisão, então, né? Era pra ser uma barra, mas não é. Era pro saldo de gol tá maior. E aqui no Carioca, o Carioca que joga essas estatísticas pra cima, ó. No Carioca, o Flamengo enfrentou o Botafogo. O Flamengo enfrentou o Botafogo. Não tinha investimento. Quando o Botafogo começou a ter esse investimento aí, o Flamengo não conseguiu ganhar, né? E aqui, ó, 13 jogos, 9 vitórias, 2 empates e 2 derrotas. Então, gente, o Carioca, ele não é parâmetro pra nada. Não é parâmetro pra nada. Carioca, pra um time de primeira divisão, o Campeonato Estadual não é parâmetro. Me desculpa. É importante, eu acredito sim, seja importante. Eu acredito que o time de primeira divisão pode jogar pelo menos um jogo só. Não precisa ser um ou dois jogos. Não precisa jogar o tanto de jogos aí que joga. Mas o Carioca podia ser uma divisão de acesso para a quarta divisão do Campeonato Brasileiro. Poderia durar um ano inteiro. É, tem várias questões que podem melhorar o Campeonato pra todo mundo. Dá trabalho pra todo mundo. Porque tem time que só faz planejamento pro Campeonato Estadual e só. Mas tudo bem, isso é uma discussão. Mas é que... A gente olha aqui, ah, o desempenho... Aí, se você somar tudo, o desempenho é legal. Porra, 70%. Mas, aí você olha assim, bota a lupa assim, Contra os times da Série A do Campeonato Brasileiro. O Paulo Souza tem esse desempenho aqui. Pif, 37%. E vocês? Vocês acham que tinha condição desse cara continuar no Flamengo? Eu acho que o Flamengo deu mole, poderia ter demitido antes. Porque o desempenho que ele mostrou... Que o time mostrou contra o... Contra o... O... O Altos. Não foi tão legal assim. O time do Paulo Souza nunca jogou... Pode, pra mim? Pode jogar esse... Não precisa jogar esse futebol vistoso. Mas é só jogar, gente. É só ganhar. Eu acho que a vitória... Ela é importante. Ela tem que ser o ponto fundamental... Em uma estratégia. Você foca na vitória. Se tá jogando bonito ou feio... Não importa. O importante... É você... Tá ali no alvo a vitória. Então é isso, gente. Assim... O desempenho do Paulo Souza... No Flamengo foi pífio. Aí fala assim... Ah, mas tem que ver o jogador... Cara... Um técnico... Ele tem a habilidade... Tem que ter... De motivar os jogadores. Ele chega ali... E motiva os jogadores... A jogarem até mais. Às vezes um técnico mediano... Pode ganhar um campeonato... Um time mediano... Que não tenha craques... Pode ganhar um campeonato... Por causa do técnico. Por causa da estratégia do técnico. Porque ele se adapta... À questão. Ele explora... As melhores características... Dos jogadores... E consegue... Fazer e jogar... Jogarem mais. Porque são... Assim... Pra mim... São todos jogadores profissionais. Estão todos eles treinando. Mas me parece que... Eu falei... Sempre falta alguma coisa. Tá faltando alguma coisa. Um desempenho... Contra time de primeira divisão... Com esse desempenho... Eu acredito que fica difícil... Continuar o trabalho. Se ele continuasse o trabalho... Essa média aí... De 70%... Poderia cair muito. Porque vamos supor agora... Na Copa do Brasil... Flamengo vai enfrentar o Atlético Mineiro. Eu vou fazer aqui... Todos os jogos. Então... Eu vou comentar... Eu vou fazer... A escalação dos times antes... E vou comentar... Os jogos aqui... Porque eu acho que... É... Que vai ser uma parada legal. Mas... O time do Flamengo... Eu não sei se ele... Tudo bem... Que o time do Tuco Mohamed... Perdeu de 5x2... Pro Fluminense do Diniz. O Tuco... O Tuco... O Turco... Conheceu o Dinizismo. O Diniz que consegue fazer... Assim... Bem ou mal... Né... O time do Diniz... Ele... Assim... O time... O Diniz consegue fazer... O time jogar bonito... Tudo bem... Né... Pode perder as vezes... Mas ele consegue fazer o time... Jogar no toque de bola... E tudo... Né... Teve aquela parada... No São Paulo... Que... Ele tava com o campeonato nas mãos... Mas ele conseguiu fazer... Que esse cara jogar... Né... O que eles não jogavam normalmente... Isso é incrível... Um técnico tem essa capacidade... De... Ah... Bota o cara na posição... Que ele tá ali... Tudo... Uma posição... É igual o problema... Um jogador às vezes não vem jogando bem... Numa posição... Recua ele... Ah... Ele joga melhor e tudo... Não é como o Paulo Souza fez... Com a porra do Gabigol... Né... O Gabigol tá lá jogando ataque... O homem foi até pra seleção brasileira... Porque ele tava jogando ataque... Fazendo gol... Ali... Não... Tá pra chegar... Tá pra chegar na... Na artilharia... Brasileira... Na Libertadores... Ele recuou o cara... E transformou o cara no armador... Qual é a ideia... Qual é a finalidade disso? Não é pra elevar as características do jogador? Aí você afasta o maior goleador do futebol brasileiro da área? É... 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 Pra isso? Você reduz drasticamente... Se você pega o maior goleador do seu time... E arrasta ele pra trás... Pra tornar ele um... Um passador... Você reduz... A quantidade de gols que ele pode fazer... Não sei... Ninguém avisou isso pra ele não? É um... É um... É lamentável... Isso... É lamentável... Transformar o Gabigol... Num cara... Tudo bem... Que o Gabigol... Ah... Disse que ele tava gostando de tudo... Não sei... Mas só sei que ele tá numa seca de gol... Que faz tempo que ele não... É... Faz tempo que ele não vive isso... Aí... Ele faz essa parada... Né... Do... 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 De arrastar o Gabigol pra trás... Mas ele não consegue... O time... É tipo assim... O time tava tendo esse tempo... Pedro e o Gabigol junto... Mas por que que não continua jogando... Pedro e o Gabigol junto? Por quê? Por que que o João Gomes tá vindo tão bem jogando... Ali a Amanda... Por que que ele tirou a porra do João Gomes? O João Gomes cresceu com ele... Pô... Tava... Devia estar feliz pra caramba... Por que que ele tirou o João Gomes? É isso... Né... É... Eu... Assim... Eu continuo torcendo o Flamengo... Eu acho que... Eu até falei do técnico que pode assumir o Flamengo... Aqui no... É... Aqui no vídeo anterior... Mas é isso... Esse é o desempenho do Paulo Souza... E vocês... O que que vocês acham? Vocês acham que com esse desempenho aí... O Flamengo poderia ganhar o campeonato brasileiro? Ou poderia se rebaixar e ir pra segunda divisão? Ficar brigando aí... Né... Ficar brigando aí pra não cair? Você acha que o Flamengo tem time... Pra brigar pra não cair? Não se esqueça de curtir... Compartilhar... E se inscrever no canal... Muito obrigado se você curtiu no início... Um forte abraço... Tudo de bom... Se inscreve aí... Falou... E até mais... Vídeo novos dias aqui pra vocês...